Olá, galera! Rafa aqui, fazendo mais um vídeo de The Witcher. Continuando a nossa série, estamos aqui em Vizima, fazendo muito trabalho, né? E vamos aqui já direto, teremos que falar com o Coleman, falar com o Coleman, irá o The Harry Beard. Falar com o Gambler, ir ao hospital, matar os monstros de noite, falar com o prisioneiro, e no The Harry Beard também. Bom, deu pra ver que é tudo lá naquele lugar. O The Harry Beard, e é pra lá que a gente vai. Eu realmente não sei se é uma boa ideia, mas é pra lá que a gente vai. Aqui nós temos alguns livrinhos, algumas coisitas. Maravilha, vamos ver se a gente já leu tudo, né? Porque é importante. E muito bom. Tá, a gente tem algumas coisinhas ali pra estar vendendo, ali não tem nada. Hospital. Por que que o hospital está... eu não quero ir pro hospital. Eu quero ir aqui, falar com o Coleman. Maravilha. E eu quero falar com o Antiquadro ali, aquele cidadão ali, que a gente vai comprar uns livros. Vamos começar a comprar os livros. Eu vou começar comprando os livros de monstros aqui, ó. Esse, se eu não me engano, eu já tenho, né? E agora? Quais será que eu já tenho e quais será que eu não tenho? Eu posso comprar três. Esse aqui... Vamos comprar os de herbologia primeiramente, vai? Esse aqui, e esse aqui. Ótimo. Vamos ler. Pra aprender o que temos neles. E ótimo. Muito obrigado, meu filho. E vamos lá falar com o Coleman. Opa! Ver o que esse rapaz tem a nos falar. E o que é isso? Muito bom. A cidade de Vizima, ela é bem grande. Ela é bem extensa. Olha ali, já temos alguns bandidos ali. Temos a Carmen. Oi, Carmen. Tudo bem? Vamos falar com ela antes, né? Com certeza, um pouco. Depende. Estou aberto para as sugestões. Vamos falar. Tudo bem. Vamos conversar. Sim, Carmen. Mas eu estou contando mais. Surpreende-me. Nós sabemos muito pouco sobre amor. É como um pão. Suíno e formato. Mas tenta descrever essa forma sem dizer pão. Tenta me mostrar. Não tão rápido. Nós apenas nos conhecemos. Qualquer trabalho para um pão? Alguns homens me preocupam as minhas garotas. Cuidem-me e eu te compensarei. Generavelmente. Tudo bem. Eu vou ver o que eu posso fazer. Onde eu posso encontrar esses homens? Há três lugares que eles frequentam à noite. Marque-os na minha mapa. Maravilha, Carmen. Eu sei que você tem mais coisas para falar aqui. Essa aqui. As coisas se calmam? Não ainda. Continue tentando. Tudo bem. Maravilha de você. Muitas garotas como você trabalham em Vizima? Só por perguntar, né? Mas eu sou a mais bonita. Não há dúvida. Boa de você ver. Vamos jogar, né? Olha lá. Ela, pelo visto, é profissional. Bom, vamos aqui. Dezoito, né? Eu não quero... Ficar perdendo dinheiro à toa, né? Com jogos. Olha só. Uma duplinha de dois. Uma duplinha miserável. Olha lá. Ela já tem duas duplas. Vamos ver no que que dá. Teria que cair um dois. Uma dupla de quatro e uma dupla de dois. Ela já tem uma dupla de cinco. Eu já perdi. Essa eu já tinha perdido de fato. E... Tá. Uma dupla de cinco dessa vez. Não está... Não estou me sentindo bem aqui, hein? Uma duplinha de quatro. Todo mundo na vantagem. Só que, né? Pelo visto, a Carmen tem as suas artimanhas. Vamos ver aqui uns... É, tudo bem. Mais uma dupla. Dupla de cinco, dupla de dois. E ela... Tá. Perdemos pra Carmen. Tudo bem, vai. Vamos ver aqui, né? O que temos... Temos muita coisa a fazer aqui nesse local. Vou te falar aqui. Bens a Deus. Bom, olha quanta gente de verde. O Gambler está aqui já. Vamos falar com o Gambler. Eu respeito aqueles que tomam riscos. Hmm. Silver sword... Means anything to you? Why do you ask? I don't have time for chit-chat. Take no offense. Where did you get the sword? I want it from a gardener. Where can I find him? The garden at St. Lebiota's hospital. Então, daqui a pouco eu já vou falar com o Gardner. Vamos jogar então. Ele, pelo visto, é dos profissionais. Vamos apostar 5. Tenho que recuperar o que eu perdi para a Carmen. Uma dupla de 5. Nada bom. Ele tem uma dupla de 1. Tudo bem. Estamos na vantagem. Vamos ver se continuamos na... Ótimo, excelente. Um trio de 5 e uma dupla de 4. E ele... Tá. Ganhamos. Maravilha. Vamos ver aqui. Tá. Duas duplas. Uma de 4 e uma de 2. E ele tem uma duplinha de 3. Querendo ou não, estamos na vantagem. E vamos jogar aqui o meu 3. Tomara que caia um 2 ou um 4. Ah, não caiu. Droga. Que droga. E... Ufa! Ganhamos. Muito bom. Tá. E você, minha filha? Olá. Ficou uma comida? Ou você tem outra razão de vir? Que outra razão? Tem um quarto de barco. O que será? O louco. Alguma coisa interessante acontecendo aqui? Os garotos lutam com os outros. Algumas pedem sobre o resultado. Algumas vezes eles batem os visitantes. Todos juntos, bora. Vamos lá, eu acho. Eu estava gestando. Não. O meu homem iria tirar minha cabeça se eu fosse com você. Talvez nós deveríamos riscá-lo. Não. Ele me deram tão ruim recentemente que eu saí de uma boca. Vamos ver aqui. Vamos vender mais esse aqui. Pronto. Muito bom. Esvaziamos um pouco. E ganhamos uma graninha. Vamos falar com o Inkkeeper? Os Inkkeepers são uns caras marditas, né? Aí, ó. Aí, ó. Hum. 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 Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Bom, olha só quanta coisinha nós temos aqui Eu li todos, né, os meus livrinhos aqui Aqui também eu já li tudo Bom, vamos guardá-los Tá, isso não pode Isso aqui Isso aqui vamos guardar Isso daqui também vamos guardar Isso daqui também vamos guardar Ótimo Instruções Tá Bom Eu não vou guardar não Porque ele é pergaminho de missão Eu não vou guardá-lo E o resto, tudo bem Tudo bem Vamos aqui Colman, você, meu filho Nossa senhora do céu Vamos aqui Hum Que? E agora? Aqui Ganhamos a missãozinha Custa nada, né? Custa nada, né? Claro Missão nada é missão cumprida Ótimo Já ganhamos uma missãozinha Vamos aqui Ah, essa eu acho que é muito direta, hein Vamos perguntar o que ele vende, né? Onde você foi? 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 Eu deveria ter sabido Eu vendi outros produtos meus amigos Mas você não é amigo Certo Você vende? Tá É O cara vende o Fashes Fishes Ai, ai Quanto custa 100 Um negócio desse? Eu sei que Eu vou precisar Entregar um negócio desse, né? Cadê? Ou não vou? Boa Ah E agora? Acho que não, né? Eu já fiz, eu acho Vamos aqui, né? Falta a última perguntinha Custa nada Tá Tudo bem Deu pra ver aqui, né? E aqui? Esse cidadãozinho aqui Tem cara de bandido Uhum Já ganhamos um inimigo, pelo visto, né? Quero fazer perguntas Quero fazer perguntas Aqui Muito bom Teremos que ir para o Swamp Logo menos, né? Pelo visto Que beleza, né? Que beleza, não? Vinho Eu não quero Tá Já falei com todos Falta esse Bruno Não 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 E aí O que é que você vai beber e com quem? Eu não sou apenas alguém, eu sou Yamo Rai Booser. É o Tomerian Rai Vodka na mesa. O Geralt de Rivia, eu vou ser feliz de beber com você. Você conhece que eles enviam nosso local boiz para um lugar chamado Export? Eu não sabia. Beleza. Opa, tem uma pera voando, rapaz. A pera está voando. Como é a vida? Não posso desculpar, tenho um bom trabalho, como um pãozer. Isso é rápido. Os vistas se assustam as coisas entre si, é um lugar quieto. As pães nunca morrem em suas próprias nestações. Qualquer pessoa que joga jogos aqui? Eu jogo profissionalmente, eu diria. Precisa de um jogo? Claro, vamos ver se há verdade para os rumores sobre você. Muito bom, muito bom. Então vamos jogar profissionalmente. Vamos aqui. Vamos apostar na metade, porque eu não quero perder. Está vendo? Não tenho nada. E ele tem uma dupla de seis. Vamos apostar na metade. Vamos aqui. Vamos também, né? No seis. E não deu nada. Eu não fiz nada. Que desagradável. Como assim, velho? Eu não fiz nenhuma duplinha. É. Agora eu fiz duas duplas. Quatro e um. E ele... Uma de dois. Tá. Bom. Até então eu estou na vantagem, né? Mas... 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 Um trio de quatro e uma dupla de dois. Agora eu estou um pouco mais confiante. Tá bom. Muito bom. Empatamos. E... Vamos ver, vamos ver. Ah. Uma dupla de dois. Não é muita coisa, não. Ih, rapaz. Ele já tem duas duplas. Tá. Eu tenho que fazer um trio para ganhar. Senão, eu me lasquei. Ah. Não. Ah, me lasquei. Ai, ai. Adoro perder. Tá bom. Daqui a pouco eu volto. Vamos aqui na pancadaria. Ah, fica quieto. Quem que eu tenho que bater aqui? First Fighter... Dananan... Você. Hum. Vamos para a porrada. Não, eu quero um pouco mais. 25. Vamos. 25 eu bato em você. Soco na cara. Soco na barriga. Não. Oh, louco. Soco na cara. Soco na barriga. Isso. Soco. Soco. Muito bem, Geralt. Muito bem. Soco, soco, soco. E o rapazinho já era. Pro chão. Vai pro chão. Muito bom. Gostei de ver. Então, acho que esse aqui é o único que tem nome, né? Que não é First Fighter. Você tem experiência de First Fighter? Uhum. Smacked a few. Por que? Eu derrotei o Fat Fred, então eu estou procurando outro oponente. Você tem problema com os fat folk? Uhum. Vamos pro pau. Por que? Você acabou de pôr o barriga. O que é o valor? 75 arores. Uhum. Vamos. 75? Vamos pro pau. O louco, ó. Boa, Geralt. Ui. Tomou, hein, meu filho? Tomou de novo. Ai, ai. Ui. Errei. Opa. Vai acabar. Soco na cara agora. Haha, meu filho. Você não é de nada, Butterbean. Não é de nada. Pelo menos na luta eu sou bom, né? Na luta eu me garanto. Agora nos dados. Ah, tá difícil nos dados, hein? Uhum. Eu vou. Eu venho. Escolha. Duas botões de Mandrake Cardial. Um gold. Que porcaria, hein? Ah. Eu vou de gold. 150. Muito bom. Preciso do dinheiro. Porque eu perdi pra esse baixinho safado aqui. Vou jogar de novo com ele. Vamos gastar o dinheiro que eu ganhei na luta. Jogos, jogos. É vício, é vício. Oba, duas duplas. Agora, melhorzinho, hein? Melhorzinho. Tá, e ele também. Ele também, mas a minha dupla é melhor. Então, eu vou aqui. Eu não vou apostar 94. Pra depois, de repente, na última rodada perder, né? Ai, ai. Aí. Uh. Tá. Continuo com as duas duplas. E ele ganhou. Tá vendo? Que eu falo. Eu não vou apostar tudo, não. Não vou, não vou. Pra depois perder. É. Fiz uma dupla. E aí. Ele já fez uma dupla de seis. Caraca, mano. Eu vou perder de novo. Estamos empatados com a dupla de seis, mas... Qualquer coisa que ele fizer além disso... Tá. Pelo menos a gente empatou. Agora eu tudo ou nada, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, não fiz nada. Um, dois, três, quatro. Puta merda. Ele tem um trio. Nossa. Ah, vamos, né? Vamos, né? Ah, tem que fazer uma duplinha de seis agora aí. É. Não deu. Perdi. Que vida dura, cara. Perdi de novo pro baixinho. A última vez. Nossa, olha lá. Meu dinheiro foi pro saco. Ai, 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 ai. Ai. Agora caiu uma mão dessa. Duas duplas as mais altas. Nossa. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, me ferrei. Eu não quero nada. Ai. Tá. Eu vou apostar tudo porque tem que cair... Tudo seis, eu acho, pra eu poder ganhar alguma coisa. É. Quatro, seis. Não bate a seguidinha. Ai. Ganhei. Nossa. É. Uma duplinha de cinco. Caraca, ele tem um... Quatro. Dois. Tá, eu não vou apostar nada. Ai, ai. Tem que cair uma dupla de cinco agora aqui pra mim. Uh. Um trio. Ah, não deu. Não deu, não deu, não deu. Nossa. Que ridículo. Hum. Uma dupla de dois. A uma altura dessa do campeonato. Aí. A mão do cara. Eu não vou apostar nada. Ele vai querer. Ah, nossa. Eu passo. Eu que não vou ficar perdendo dinheiro à toa, não. Vambora. Ah, pelas barbas do profeta, hein. Ficar perdendo dinheiro à toa aí não vira, não. Não vira, hein. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas missões. Tá, o Berengar, o Dice. Maravilha, né. As formuletas estão aqui. Vamos, vamos aqui, né. Eu ainda não vim aqui, ó. Não peguei nenhuma das missões de Vizima. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar aquele upload nas nossas quests. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas questões. Tá. Collect Teen Wolf Pets. Caramba. Que beleza, hein. E agora? Temos que falar com o jardineiro. Então vamos lá falar com o jardineiro. E no caminho, quem sabe, eu passo lá pra comprar mais livros. Né. Vamos ver, né, se eu consigo fazer um caminho adequado aqui pra comprar mais livros. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Vai pra lá, vem pra cá, vai pra lá. É, mais ou menos, né. Tá meio longe. Vamos pra cá. Comprar livros. É pra cá agora. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Agora eu acho que já deu aquele velho upload. Eu já conheço a maioria das... Das casinhas... Ih, rapaz, errei o caminho. Sai, moleque. Aqui, o Antiquari. Você, meu filho. Quero livros. Conhecimento é poder. Nossa. Vou acabar com as minhas... Tá. Eu vou pro Swamp. Eu quero. Olha, cada um eu vendo por 60. 80. Tá. Tudo bem. Aqui eu conheci já algumas coisinhas novas. Aham. Muito bom, né. É bom, porque a gente vai pro Swamp logo menos. As fórmulas não mudou nada. Monstros. Não mudou nada. Tudo que eu conheço aqui é o que eu conheço. Muito bom. Vamos falar com o Gardener agora aqui. Continuo não conhecendo a plantinha. Sai, cachorro. Sai da minha frente. Oi. Cara, bem estranho, hein. Nossa, quanta coisa, rapaz. Eu sou mais interessado em silver swords. Eu sabia que um de vocês iria para eventualmente. Você perdeu a jogar deis? Eu era certeza que eu ia ganhar. Beware, o que você joga bem. Onde você conseguiu esse sword? Cinco anos atrás, havia uma batalha perto de Brenna. Quando a dor se despeitou, nossos homens deram batalhados. Nós nos chamamos de província imperial. Você capturou o sword durante a batalha? Sim, foi o Whitcher Coen, um garoto e uma raiva rara. Não é muito conversa, não é? Como a maioria dos nós. Eu dava a minha palavra que o sword encontraria um outro Whitcher. Quando ele morreu, ele falava sobre os olhos e o destino. E ele riu-se em sua própria morte. Mas você perdeu o ganho? Eu mantivei o ganho por 5 anos. Eu perdia a esperança de eu nunca iria para outro Whitcher. Hum, Shani. Oh. Hum. Tá. Hum. O que seria o Mersoul? O que seria o Mersoul? Hã? Olha lá. Subornar. Eu não consegui subornar, rapaz. Shani House. Tá. Eu não quero ir para Shani House. É agora. Né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Temos... Temos que bater nos bandidos. Ir de noite no lugar. Matar os fantasmas. Ir no hospital falar com o nosso suspeito. Aqui eu não posso fazer nada. Aqui eu tenho que salvar o negócio. Emanar. Tá bom. Falar com o Shani sobre a espada. E ir para o Swamp. Tá. Eu acho que eu vou lá salvar o Dick. Né? O Dick de noite. Assim, quem sabe, de noite a gente... Ah, não. Esse eu já vi já o que ele tinha para nos falar. Assim, quem sabe, a gente já começa a fazer os nossos trabalhinhos de noite aqui em Vizima. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Se a gente consegue ou não. Uhum. Maravilha. O The Clan Luverden. Tá ali ainda. Eu vou tentar vender alguma coisa para ele. Ó. Temos uma menininha aqui. Temos alguns guardas. E você, merchante? Tá bom. Tá, você. Sai da minha frente. O cachorro sai da minha frente de novo. Vamos falar com o Luverden. Oi. Vamos ver se ele compra alguma coisa aqui, ó. Bom, ele compra o anel, vai. Vou vender os anéis. Eu, por enquanto, não preciso disso. Vim, então. Vou vender tudo. Eu sei que ele vai ser um personagem que muito provavelmente vai ficar aqui. Por muitos e muitos momentos. Tá bom. Ótimo. Temos um Fireplace aqui. Vamos ficar quietinho aqui e passar para de noite. Primeiro dar aquela distribuída. Tá. Aqui eu tenho bastante coisa, hein. Eu tenho tudo isso. E aqui eu não tenho nada. Por enquanto. Tá. Aqui eu vou pegar algumas coisinhas ainda. Tipo essa daqui e aquela outra lá. Bom. Mas eu vou... Eu vou... Eu vou pegar essas daqui porque... Eu precinto que fantasma é o que a gente mais vai encontrar, né. E poção? Eu consigo fazer alguma coisa de bom? Hum... Não. Nem a Swallow eu consigo fazer. White Ghoul. Tá. Tudo bem, então. Vai. Eu não consigo fazer nada. Vamos aqui. Para... Noite. Vamos ver aqui. Aqui provavelmente a pancadaria vai começar, eu acho, hein. Ó lá. Tá vendo? Dava! Dava! Dava na cara. Só que eu estou preparado, meu filho. Eu tenho uma espada de Silver pra você. Vá! Tem mais? Tem mais? Tem... Claro que tem, né. Tá. Eu acho que não é aqui a minha missão, né? A minha missão é lá no Swamp, né? Faz parte, né, rapaz? Bom, eu vou começar o próximo episódio daqui, nós vamos adentrar lá na cidade. Eu já vou encaminhar ali, ficar no portão, porque nós temos alguns trabalhinhos de noite para estar fazendo, né? Vamos só ver o que tem nesse barril aqui, ele está me chamando a atenção. Quatro moedas. Ai, ai, é. E esse outro aqui? Este não me interessa. Esse aqui, então. Também não me interessa. Esse aqui tem uma tocha, eu já tenho a tocha. Tá bom? Vamos aqui nos encaminhar para a entrada do castelo de noite, né? Vizima de noite. E é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comente e compartilhe. E até o próximo episódio. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.